Olá, boa noite. Dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo, eu quero que todos vocês venham a ser abençoado e colocá-lo diante nas tuas mãos. Eu gravo o canal do YouTube porque a gente necessitamos e sempre eu gosto de gravar vídeo no canal do YouTube. E eu quero que todos vocês venham a ser ajudado, abençoado e colocado diante das tuas mãos. E sei que o nosso Senhor Jesus tá cuidando de nós e creio que todos nós necessitamos de ajuda, necessitamos de estar na tua presença e creio que você venha a ser cuidado e colocá-lo diante das tuas mãos. Eu queria conversar com vocês como se fosse passando a minha vida espiritual e creio que todos vocês venham a ser abençoados e colocados diante das tuas mãos. Mas creio que tudo que a gente tá passando é as coisas difíceis de lidar com essa situação. E a gente faz tudo que a gente possa fazer, né? Eu vou pra igreja, eu vou comendo, vou descansar um pouco. E que vocês venham a ser totalmente abençoados e colocaram a ser na sua presença. Eu vim conversar com vocês aqui no canal do YouTube. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva no canal. Pra poder convidar mais pessoas que você conhece. E creio que todos vocês venham a ser abençoados em nome de seus restos. Então pessoal, eu ia conversar com você. Se é que você se encontra em casa, na rua, ou no caminho que você tá vendo esse vídeo. Se é que você precisa de ajuda espiritual. Se é que você precisa de Deus como eu preciso de Deus. Se é que nós precisamos do Senhor Jesus que precisa de ajuda. Pra poder ter uma palavra de Deus mais importante. Porque todos nós precisamos de um Deus. Um Deus que possa salvar, nos proteger. E creio que todos nós venham a ser abençoados. Eu não tô aqui nessa live pra poder pregar o falso profeta e o mau testemunho. Porque sei que o bom testemunho é que vale a pena. O que basta e o que faz de tudo que vem a fazer tudo certo. E creio que o nosso Senhor Jesus estará sempre com nós. Com todos nós. Porque todos nós necessitamos tudo que a presença dele venha a ser cuidado, colocado diante das tuas mãos. Que o Senhor Jesus venha a ser agadado de tudo que vem a fazer tudo certo. Porque eu creio que todos vocês venham a ser abençoados em nome de seu Jesus. E eu vou estar orando com vocês. Se você quiser acompanhar eu orando aqui. E creio que vocês venham a ser, ficar ciente de iniciar. Eu sei que o canal YouTube é muito pequeno. Que a gente não tem ninguém pra poder divulgar os vídeos. Tanto pra poder tá, inscrever no canal. É assim que todos os YouTubes começam a sua trajetória. Não tendo qualidade, não tendo a imagem boa. Mas eu creio que você venha se inscrever no canal. E venha me ajudar nessa vida, nessa trajetória. Tá bom? E eu vim aqui só pra gravar um vlog aqui. Conversando com vocês. E conversar é bom, né? Conversar é bom. Ter uma boa conversa com vocês. Tanto virtual, tanto na rede social. É bom, né? Muitas pessoas no canal YouTube estão conversando de um tema diferente. Por isso, as coisas... É como conversar com um amigo e com uma amiga, né? Porque uns amigos servem para tudo. Porque eu sei que a amizade é acima de tudo que todos nós necessitamos de estar na tua presença. Então, eu vou orar por vocês. E creio que todos nós necessitamos tudo na tua presença. Porque eu sou necessitado de ser ajudado, venho a ser abençoado e diante das tuas mãos. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, peço o Senhor diante da tua presença. Eu peço o Senhor que venha cuidar todo o seu servo, servo de Deus, que está nessa vida difícil. E creio que o nosso Senhor Jesus venha ser abençoado, que o Senhor venha cuidar deles, que o Senhor venha cuidar e perseverar e fazer coisas certas, abençoado e diante das tuas mãos. Eu sei que tem muitas coisas para poder estar nessa batalha, porque eu creio que todos nós necessitamos muito de estar na tua presença. Perdoe tudo o que tem que fazer de errado, que o Senhor venha ser cuidado e colocado tanto diante das tuas mãos. Porque eu creio que o nosso Senhor Jesus venha fazer coisas certas, abençoados e colocado nas tuas mãos. Desde já agradeço, pego tudo nas tuas mãos. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, eu creio que vocês têm ajudado e creio que todos nós precisamos de ajuda, ajuda espiritual. Porque a nossa importância é fazer as coisas certas, abençoado, diante das tuas mãos. Com o tempo eu vou estar gravando live para as ruas de São Paulo, onde eu estou, e conversar com vocês de dia, né? Porque eu sei que é ruim de gravar aqui, né? Mas é sempre bom fazer live para poder estar fazendo coisas certas, tá bom? Um abraço para todos vocês e creio que todos nós venha necessitar nessa live, tanto nas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.